Bem-vindos ao Bede Barbari. Hoje a gente vai responder a tag literária dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2021. Pra quem não conhece, essa tag foi criada recentemente pela Analu Bussuart. Eu queria ter a empolgação dela pra acompanhar as Olimpíadas, infelizmente eu não tenho. Mas as Olimpíadas me fizeram descobrir que a minha primeira Analu favorita, assim, é quando a Analu tá pistola nos vídeos, mas a minha segunda Analu favorita é quando ela tá chapada de Olimpíada, porque ela fica muito animada, vocês vão ver no vídeo. Eu vou deixar aqui no primeiro link do box de descrição pra vocês também verem as respostas da Analu. Então vamos lá. A primeira pergunta é, cerimônia de abertura, um livro com começo marcante. E eu escolhi Maria Altamira, da Maria José Silveira, porque a autora já começa o livro com um grande desastre, então você começa ele e já não quer parar, porque você quer saber como que essa personagem, essa protagonista lidou com tudo aquilo. Esse livro já tá resenhado no canal, eu vou deixar aqui nos cards a resenha. Olimpíadas na Ásia, um livro que te fez ficar acordado de madrugada. O último livro que fez isso foi o nosso, A Parte de Noite, da Mariana Henriques. Eu comentei com vocês lá na resenha que esse era um livro que quando mudava de capítulo, eu precisava me reanimar a ler, mas que durante os capítulos eu ficava empolgadíssima. E muitas vezes eu pegava ele de noite pra ler e ficava também me culpando, porque eu sou super medrosa e esse livro tem diversas passagens de terror, e eu ficava, meu Deus, por que estou fazendo isso de madrugada? Porém, valeu muito a pena. Terceira pergunta, Time Brasil, um livro brasileiro que representa? E eu tive que responder, eu tive que repetir a resposta da Nalu, e dizer a cabeça do santo da Socorro Acioli. A gente costuma chamar qualquer literatura que esteja fora do Eixo Rio-São Paulo de literatura regionalista, quando na verdade as das grandes metrópoles também são regionais, mas eu acho que todo o humor e drama que a Socorro Acioli traz permite a gente ver esses dois lados do brasileiro que existem tanto o de rir dos seus problemas quanto o de resolvê-los e de tratar com a maior profundidade e beleza possível os momentos importantes da vida pelo qual ele passa, sabe? Então eu acho que a Socorro Acioli arrasou nesse livro e ele representa demais o Brasil. Quarta pergunta. Quarto lugar, um livro que nadou, nadou e morreu na praia. E nesse livro eu coloquei Aqui Estão Os Sanhadores, da Imbolo Mbuê. Esse é um livro de uma autora camaronesa radicada nos Estados Unidos e ela vai falar sobre imigrantes camaroneses que vão para os Estados Unidos em busca de uma vida melhor, de uma condição financeira melhor. Isso, se não me engano, é lá por 2008, antes da primeira eleição do Barack Obama. O problema é que essa ideia de sonhadores, de viagem e imigração, eu achei que em algum momento a gente fosse ter uma percepção por parte daqueles personagens de que eles não precisavam ter ido para os Estados Unidos, que os Estados Unidos não é essa terra da liberdade toda. Mas ele acaba de um jeito que é quase pior do que a forma como começa. Um dos personagens camaroneses chega a agradecer o ex-patrão por ter dado dinheiro para ele, como se ele não tivesse trabalhado para ganhar esse dinheiro, sabe? Então, o jeito como é retratado aqui os imigrantes, de uma forma muito ingênua, inclusive, me incomodou bastante. É quase como se esse livro fosse escrito pensando num público estadunidense e querendo deixar ele feliz, sabe? Mostrando, olha, todos esses imigrantes que estão indo embora porque não estão conseguindo emprego, não é culpa de vocês, tá? É um acaso, né? Então, a crise é a culpada. E isso me deixou muito irritada. Infelizmente, não rolou esse livro para mim. Surf e Skate. Um livro de estreia. E eu não poderia deixar de falar O Quarto Alemão, da Carla Maliand. Foi um dos melhores livros que eu lia no passado e eu vou continuar falando dele por muito tempo porque eu não conseguia parar de ler. Sinceramente, não conseguia parar de ler. E é muito engraçado porque a história dele não é uma história de grandes acontecimentos, mas a narrativa da Maliand é muito envolvente e o modo como ela enreda a gente nesses pequenos conflitos da narradora é muito cativante, sabe? Então, eu indico para todo mundo esse livro, de verdade. Aquele livro é meio universal na indicação, sabe? Sexta pergunta, Ginástica Artística, um livro lindo. E eu vou dizer Os Trabalhos e as Noites, da Alejandra Pzarnik. Esse livro, ele é tanto bonito fisicamente, o objeto e o livro, a Relicário arrasa demais nos projetos gráficos, quanto ele é muito bonito no seu conteúdo. A Pzarnik é uma poeta que consegue produzir coisas incríveis com poucas palavras e criar imagens que são quase como vazias, né? E tem sua beleza nisso. Ela consegue colocar onde não tem e fazer a gente sentir junto com ela. Então, com certeza, Os Trabalhos e as Noites. Sétima pergunta, Simone Biles. Um livro que você ainda não leu e acha que será a favorita do ano? E eu vou colocar aqui Ifigênia, da Teresa de la Parra. Eu pretendo ler agora no segundo semestre. E a Jéssica falou muito bem dele, eu tenho muita indicação positiva dele. Então, espero que role, porque eu tô com altas expectativas. Oitava pergunta. Maratona. Um livro longo que você já enfrentou ou ainda está com receio de enfrentar? Eu tô num grupo que vai ler, acho que a partir de setembro, 2666, do Bolanho. É um puxadinho do Noestro América chamado Noestro Calhamaço. E apesar de eu estar lá, tô, tipo, pronta pro jogo, eu tô com um pouquinho de receio, principalmente porque eu não li nada do Bolanho antes. E aí eu falei, quer saber, se eu comecei o Gabo por Sendo de Solidão, por que eu não posso começar o Bolanho por 2666, né? Vamos lá, vamos ser ousada. Nona pergunta. Alterofilismo. Um livro literalmente pesado. E eu escolhi A Queda do Céu, do Davi Kopenawa. Porque eu acho que desses livros grandes mesmo, a maior parte tem capa fininha. E o do Kopenawa em si, eu acho que é o maior que eu tenho em quantidade de páginas. E também o formato do livro, porque ele tem 720 páginas. Meus livros, por exemplo, das Crônicas de Gila e Fogo, tem até mais páginas, se eu não me engano. Mas são menorzinhos. Então eu deduzi que o maior, o mais pesado é A Queda do Céu. E também é uma leitura muito pesada e incrível, maravilhosa. Provavelmente uma das melhores leituras em muito tempo. Décima pergunta. Douglas Souza, um personagem carismático. E eu sei que vocês estão cansados de ouvir isso, mas eu sou enlouquecida pela Francisca, do Feb Tropical. Então eu vou dizer ela aqui de novo. Ela é uma dessas narradoras que eu não consigo esquecer. Eu consigo, talvez, esquecer a história do livro, mas não esquecer essa personagem. Porque ela é construída de uma maneira incrível por Juliana. Então ela fica comigo, sabe? Eu tive que fazer um post no Instagram só sobre a Francisca, antes de terminar o livro, porque eu precisava externalizar, assim, quase que essa amizade literária que eu criei com a personagem. E é isso, assim, tipo, acho que a personagem que eu mais gostei de conhecer esse ano é a Francisca. 11. Deu Zebra. Um livro pelo qual você não dava nada, mas te ganhou. E eu escolhi Nem Todas as Baleias Voam, do Alfonso Cruz. Na resenha dupla que eu fiz dele aqui, eu comentei que quando eu li o Vamos Comprar um Poeta, eu gostei, mas eu não gostei tanto quanto a galera tava gostando. E aí, quando chegaram os novos livros do Alfonso Cruz aqui, eu olhei, li o release, e pensei, nossa, esse boneca de Cocôchica deve ser incrível. Mas eu não dei muita coisa pelo Nem Todas as Baleias Voam. E aí, o grande plot twist da história é que o Nem Todas as Baleias Voam virou o meu favorito do Alfonso Cruz, e eu não gostei tanto assim do Cocôchica, apesar de gostar, mas eu tava com as expectativas mais altas pra ele, em razão da proposta. Então, meio que foi isso, assim. Se fosse um livro que eu não achava, tipo, nada nadinha, eu provavelmente não teria lido, né? Esse já tava um pouquinho à frente, mas eu subestimei ele junto com o outro livro. Décimo segundo. Cerimônia de Fechamento. Um livro com um final inesquecível, e eu escolhi Temporada de Fura Coisa, falando do meu cor, outro livro que eu vou falar pra sempre aqui, porque a gente já sabe, quando começa o livro, que a bruxa vai morrer. Mas quando a gente descobre tudo o que envolve a morte dessa bruxa, é coisa demais, assim, é coisa demais de um jeito bom, porque a proposta é incrível, o livro supera, e ele supera, tipo, com uma maestria absurda, assim, sabe? É um dos melhores livros que eu já li, a proposta, o desenvolvimento, o equilíbrio, né, do peso que esse livro traz, porque ele é muito pesado, mas ao mesmo tempo ele não me sufocou, então... Tudo certíssimo, tudo maravilhoso. Décima terceira pergunta, só daqui a quatro anos tem de novo. Um autor que você está sempre esperando por um lançamento. Essa pergunta é ruim de responder, porque geralmente isso se aplica só a autoras de grandes editoras, porque as editoras pequenas geralmente publicam autoras mais contemporâneas, né, que tem outros livros ainda nos seus países de origem, e eu sempre falo das mesmas autoras, e não vai mudar muito, infelizmente, agora. Que é Helena Ferrante, apesar de não ter lido o último dela, a Mariana Henriquez, que eu sei que vai sair um livro em breve dela, e também acho que pela Relicário, que é a biografia da Silvina Ocampo, a própria Silvina Ocampo, a Socorro a Sioli, que só tem um romance publicado no Brasil, eu sei que acho que ela tem um de crônicas e um infantil, mas eu não quero ler porque eu estou guardando, caso eu sinta saudade, caso eu precise ler e ela não lance nada. Então eu vou deixar essas três aqui como resposta, mas sempre tem mais, né. Pessoal, eu gostei bastante dessa tag, eu não entendo nada de esportes, nada mesmo, mas eu fiquei muito, muito feliz com a vitória, com a medalha da Fadinha, e eu acho que é um jeito muito legal da gente mostrar a importância de esportes que estão entrando agora, por exemplo, e também pensar nessas esportistas crianças, né, super jovens, super talentosas, e que tem um carisma absurdo. A Fadinha falando de como ela estava animada na Olimpíada foi tudo pra mim, assim, tipo, ganhei o meu dia, foi uma delícia de ver, e é legal pensar, assim, né, que o Jânio Quadros tinha proibido o skate aqui em São Paulo, a Luiz Erundina teve que ir atrás e permitir novamente, então tudo, absolutamente tudo é político, e a gente poderia também ser um país com muito mais medalhas na Olimpíada se a gente tivesse investimento público no esporte, né, se a gente valorizasse isso, que seria muito importante. O Brasil é um país com dimensões continentais, a gente tem muito talento, mas a gente precisa dar condições das pessoas estarem no esporte, o esporte poderia salvar muitas pessoas, sabe, tanto dando uma motivação pra vida delas, quanto gerando renda. Então isso também é uma coisa legal de se pensar, ai, eu não queria ir embora sem falar sobre isso. É isso, pessoal, eu respondi rapidinho essas perguntas, tem resenha de quase todos ou todos os livros aqui, eu vou deixar pra vocês nos cards, na descrição, no comentário fixado. Um beijo e até a próxima!